Olá, você tem um minuto? Eu tenho uma palavra de Deus pra você. A melhor maneira de ajudar uma pessoa é ensinando essa pessoa a orar. Busca-me eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. O que você faria se de repente você achasse Deus, encontrasse Deus na rua? O que você ia falar pra ele? Quando a pessoa aprende a orar, ela começa a buscar Deus, ela acha Deus. Você não vai enxergar Deus assim com seus olhos carnais, mas no seu espírito você acha Deus, você tem um encontro com Deus. E você compartilha as suas necessidades com Deus e Ele realiza na sua vida. Quer ajudar alguém? Fala pra ela da importância da oração, da importância da comunhão com Deus, da importância de falar com Deus e de ouvir a voz de Deus, pra que tudo na vida dessa pessoa ande bem. Não tente resolver as coisas da sua maneira e nem tente ajudar da sua maneira. Ensine, compartilhe a oração. Se essa palavra tocou o seu coração, compartilhe a palavra de Deus pra que o mundo ore mais e o mundo seja transformado através do poder da oração. Deus te abençoe. Valeu.